A gratidão é um fruto de grande cultura, não se encontra entre gente vulgar. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. A gratidão é a virtude das almas nobres. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos e, por estranho que pareça, O pior momento de um ateu é quando ele está realmente grato e não tem a quem agradecer. O amor desarma o receio e a gratidão pode dominar o orgulho. Curiosidade e gratidão, veja se há duas asas mais próprias para arrojar uma alma no seio de outra alma, A gratidão é sempre menor que o prazer daquele de quem o faz. Quando damos com alegria e aceitamos com gratidão, todos somos abençoados. A gratidão é a mais agradável das virtudes, não é? No entanto, a mais fácil. Quanto mais agradecidos nos sentimos, mais felizes nos tornamos. Isso porque a gratidão nos ajuda a perceber que estamos todos conectados. Ninguém se sente como uma ilha quando se sente agradecido. A gratidão nos desperta para a verdade de nossa natureza interdependente. A gratidão é não só a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras. Nenhum dever é mais importante do que a gratidão. A amizade se expressa na ajuda mútua e na gratidão. Os homens demonstram mais gratidão quando recebem o bem daquele de quem acreditavam que iriam receber o mal. Os pais que esperam gratidão de seus filhos, inclusive os A que a exigem, são como as diotas. Eles até gostam de arriscar seu capital, contanto que recebam juros por ele. A gratidão olha para trás e o amor para o presente, a avareza, a lascivia e a ambição para a frente. A vontade de retribuir vem naturalmente e um pequeno gesto acaba se multiplicando. Quando se planta cuidado, colhe-se gratidão. A insatisfação por aquilo que não temos, é resultado da falta de gratidão por aquilo que temos. Quem cobra gratidão é mero vendedor de benefícios. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta, procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. A gratidão, como o leite, azeda, caso o vaso que a contém não esteja escrupulosamente limpo. Aos incapazes de gratidão, nunca faltam pretextos para não a tê-lo. A gratidão é a memória do coração. A menos que você aceite com gratidão tudo o que a vida traz, você está deixando escapar o sentido. Quando seu coração está pleno de gratidão, qualquer porta aparentemente fechada pode ser uma abertura para uma bênção maior. Andei por esta terra durante 30 anos e, por gratidão, quero deixar alguma lembrança. A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. A gratidão perfuma as grandes almas e azeda as almas pequenas. Só há felicidade se não exigirmos nada do amanhã e aceitarmos do hoje, com gratidão, o que nos trouxer. A hora mágica chega sempre. Não cobres tributos de gratidão. A gratidão da maioria dos homens não passa de um desejo secreto de receber maiores favores. Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria. A gratidão da maioria dos homens não passa de um desejo secreto de receber maiores.